Pela primeira vez, mulheres integram as forças de combate da Marinha no corpo da Armada e no corpo de fuzileiros navais. No sábado, teve formatura na Escola Naval, no Rio de Janeiro, com a participação do presidente Jair Bolsonaro. Os novos 182 guardas marinha formados pela Escola Naval vão agora integrar os quadros de oficiais, atuando em diversas missões, como a defesa marítima do país. O presidente Jair Bolsonaro entregou a espada da Marinha aos primeiros colocados. Entre os novos oficiais, sete são estrangeiros, da Bolívia, Camarões, Senegal, Panamá e Cabo Verde. E uma das novidades foi a formação de mulheres como combatentes da Marinha. Oito mulheres, pioneiras, cinco do corpo da Armada e ainda pioneira, uma do corpo de fuzileiros navais, completando o segmento feminino, uma do corpo de intendentes da Marinha do Brasil. Todas elas bem representam a crescente presença feminina em nossas fileiras. Antes das missões oficiais, em 2023, os guardas marinha vão passar cinco meses a bordo do navio Escola Brasil. Tchau, tchau.